Nesse vídeo, o Flash vai ter a incrível missão de salvar a Amy Rose do seu próprio namorado, já que ele ficou completamente maluco e musculoso. Fiquem no vídeo até o fim pra conferir se isso vai dar certo e a maluquice que vai ser essa doideira. Ah, graças a Deus cheguei na cidade do sertão, a cidade onde os heróis se escondem, porque eu tô afim de derrotar todo mundo. Vai começar pela minha namorada, vou prendê-la num quarto escuro, aonde ela não poderá sair e nunca, nunca vai ter a oportunidade novamente de ver a luz do dia. O que você acha? Quer ver a luz do dia, filha? Você vai, ó, você não ouve o que eu falo, você não fala o que eu escuto, haha, e eu vou acabar com você. E vou acabar com o Flash também, aquele rapidinho que acha que é mais rápido que o Sonic. Vou cortar as pernas dele e fazer ele sentir o que é o sofrimento. Porque eu quero dominar o mundo, entendeu? Hã? Filho? Papai, não vou dar, não vou dar. Ah, seu peste, tá enchendo meu saco. Vá pro inferno, haha, agora eu acabarei com o mundo. Ah, haha. Caraca, galera, olha isso. O Flash já tá mirando a arma no Sonic Musculose e vai explodir o... Nossa, meu Deus do céu, vai dar treta. O Flash tá saindo correndo, galera, porque ele sabe que vai dar ruim. E ele sabe que o Sonic.exe musculoso vai vir atrás dele. Então ele tá com um avião. Caraca, galera, olha aquilo. E o Flash tá só com a vã do Scooby-Doo? Ai, nossa. Toma! Tá preu... Calma lá, velho, eu tenho que ver isso melhor. Isso vai dar muita treta. O bicho tá atrás dele, galera. Ele tá atacando granada. Nossa, ele tá atacando granada. Meu Deus do céu. Veste! Meu pai, quem será que vai vencer essa perseguição? Vai deixando o seu joinha, galera, porque esse Sonic malvado, musculoso, parece que ele tá tentando derrotar todo mundo da cidade. E ele vai tentar derrotar a Amy Rose. E a missão do Flash é salvar a namorada dele, que é a Amy Rose. Então, agora, ele tá indo pra casa dela, porque o Sonic.exe tá indo matar ela. Nossa, olha que loucura. Nossa senhora, velho. Que perseguição, mas que maluca. Corre, Flash, corre. Nossa, ele bateu. Ai, caraca. Bota! Nossa senhora, velho. Nossa. Meu Deus do céu. Ele bateu. Meu Deus, ele sofreu realmente um acidente. Já tá deitado no chão. O Sonic musculoso vai ter alguma coisa. Você achava que você ia dar conta de me derrotar, explodir no meu helicóptero? Você tava enganado, moceio. E agora? A Amy Rose está derrota. Você nunca vai ser capaz de... Me deter. Eu posso fazer isso o dia todo. Toma. A Amy Rose está derrotada. E você também é um merd. Tchau. Otário. Não. Ah, meu carro. A Amy Rose está ali do outro lado. Galera, como será que o Flash vai tentar salvá-la? Ai, caramba. Volte aqui, Sonic. Batalha. Toma. Não. Vai ficar tudo bem, Amy. Vai ficar tudo bem. Eu vou te salvar. Cala a boca. Não vai salvar nada porque você é um fracote. Claro que eu vou. Eu sempre consigo o que eu quero. Eu sou mimado. Toma. Você é uma criancinha de... Toma. Ai, droga. Vem pra cima de mim. Vem, otário. Toma aqui. Toma. Droga. Eu sou mais rápido que você. Não é, não. Você é muito lento. Quer saber como nós podemos resolver isso de uma forma pacífica? Ah. Fala aí, senão eu vou te dar um porrado na cara. Eu proponho uma corrida de moto. Ah. Eu sou um cara que adora desafios. E eu aceito. Ai. Esses homens ficam brigando. Ai, briga. Essas brigas não tem nada a ver. E uma que essa grade é baixinha e eu sei me cuidar. Uma garota sempre pode proteger uma própria garota. Eu vou dar o pé daqui. Ha, ha, ha. Yeah. Olha lá, Sonic. Ela tá fugindo. Ai, meu Deus. Tá fugindo. Ai, meu Deus. Volta aqui, Amy Rose. Caramba. O que ela tá fazendo, Flash? Sei lá. Vamos atrás dela. Ela sai do carro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih. Ih, rapaz. Entrou de novo. Tá indo, tá indo. Pega ela. Tá indo, tá indo. Pega, 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 pega. Agora é de verdade, parece. Nossa senhora. Ela respeita o trânsito, viu, Homem-Aranha? Sim, ela tá indo bem rápido até. Olha como é que ela tá indo rápido. Ah, ela corre. É porque é uma via de mão dupla. Caraca, olha isso, mano. Ela vai rampar, galera. Corre. Será que ela vai rampar? Acho que ela não vai rampar ninguém, não, mano. Ela tá tentando respeitar as leis, ó. Olha isso. Vamos ver. Eu acho que ela rampou bem, sim. Volta aqui, Amy Rose. O que você tá fugindo da gente? Galera, o que que deu na Amy Rose? Ela ficou maluca. O Flash queria salvar ela do Sonic.exe musculoso, mas acabou que ela tá fugindo sozinha. Não tá nem aí pros dois. Volta. Volta aqui, Amy Rose. Caramba, não tá falando nada, velho. Cuidado, Sonic. Caramba. Nossa, ela bateu, ela bateu. Ela bateu, ela bateu, ela bateu. Uhul, ela foi nela. Ah, ela saiu daqui. Saiu daqui. Ai, eu vou rampar você. Sai, Amy Rose. Ai, eu não preciso de ajuda. Não. Não me tire. Ela tá muito pulada, velho. Não. Eu quero que vocês explodam. Galera, o Flash vai ter que seguir a Amy Rose pra descobrir o que que tá acontecendo com ela pra tentar ajudá-la. Porque, com certeza, isso aqui não tá sendo ela que tá querendo fazer. Ela deve tá enfeitiçada por algum vilão. Amy Rose, você... Você não é assim, Amy Rose? Eu consigo resolver os meus problemas sozinha. Ai, caramba. Nossa. Ai, ai, ai. Ai. Ai, haha. Uhul, Sonic.exe musculoso. Ah, haha. Eu vou rampar a sua mãe também, Flash. Yeah. A minha mãe morreu. Aqui, toma. Yeah. Eu vou rampar a mãe, a minha defuta. Caramba, toma aqui. Ai, minhas rodinhas, não. Agora eu não consigo mais dirigir. Agora tu tá deslizando. Ai, parece que passaram o sapão na pista. Galera, olha isso. Ela tá conseguindo dirigir sem as quatro rodas. Essa aventura tá sendo super incrível. Ai, meu Deus do céu. Eu vou acabar com ela, a minha flecha. Calma. Ela vai chegar a algum lugar. A gente tem que descobrir aonde que ela está indo. Nossa senhora. Uou, uou, não. Ai, droga. Ainda bem que eu tenho outra moto no meu bolso. Ai, droga, maldita. Segue ela. Você vai perder ela de vista. Ela tá ficando toda ferrada já, velho. Vai, pega ela. Nossa senhora. Olha isso, o carro dela tá ficando uma bosta. Ai, para o curso. Vocês estão fazendo o meu carro fedendo a fumaça. O carro dela vai pegar fogo, mano. Pra onde é que ela tá indo? Olha isso. Ai, eu vou para o lugar onde ninguém pode ir. Nossa senhora, tá pegando fogo. Ela vai sair. Ah, socorro. Não, flecha, o que você fez comigo? Meu Deus, olha só. Nossa. Olha só, agora quem tá te prendendo aqui sou eu. Levanta a mão pro alto, M-Rose. Levanta a mão pro alto. Criminosa. Eu já sei o que eu faço com ela, flecha. Eita, preula, ela é forte demais. Ah, eu vou acabar com pra ir. Flash. Por que que a gente tá de amigo, hein? Eu sou o seu vilão e nós vamos brigar. Vem aqui. Ó. Eita caramba, é verdade. Eu tenho que te derrotar. Falta aqui, Sonic. Toma. Toma. Quer saber, eu tenho uma arma anti-Sonic aqui, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, ai, que eu estou morto. Galera, pelo menos o Flash, depois dessa doideira toda, conseguiu salvar a M-Rose do Sonic.exe musculoso. Eita caramba, é verdade.